Música Vamos lá em Manaus, são 12 horas e 23 minutos O programa da comunidade aqui ao vivo pela TV em Tempo Nesse dia 1º de setembro Homenagens oferecidas aqui para o jornal TV em Tempo Oferecida também para a TV em Tempo E para o jornal impresso da Amazonas em Tempo, né? Ó pessoal, é o seguinte, ontem a gente trouxe a informação O caso de polícia mesmo, viu Ricardo? O caso de polícia, que você que está acompanhando aqui o programa da comunidade Nossa Sirene quando toca é porque vem aí as informações de polícia E ontem a gente apresentou aqueles dois cabras que foram presos lá Com suspeitos de tentativa de latrocínio Pois é, hoje foi apresentado aí, solta a imagem aí das duas moças Essas duas moças aí bonitas, né? Olha só, não se engane com a aparência não Essa aparência delas enganam muito E queria enganar inclusive aí um autônomo de 40 anos de idade Essa aí é a Isabelle Braga Rodrigues Ela tem 23 anos e a Brenda Alessandra da Silva Rodrigues 19 anos, duas novinhas Envolvidas na tentativa de latrocínio Que teve como vítima um autônomo de 40 anos O crime aconteceu no dia 18 de agosto desse ano Lá na Avenida Torquato Tapajós E outros dois envolvidos no crime Foram apresentados durante coletiva de imprensa Realizada na manhã de ontem Aqui na delegacia especializada Elas estavam envolvidas Com mais dois cabras Que já foram presos O Adriano A gente vai ouvir agora o delegado Adriano Félix Que vai falar sobre a apresentação e a prisão Dessas duas envolvidas nesse latrocínio Confira aí A Isabelle e a Brenda Elas mencionam que foi a primeira vez Que participou desse crime Com o Francisco e o Michel O fato ocorreu no dia 18 Onde a Brenda ligou pra vítima Informando que teria interesse em comprar As joias e o relógio E a partir daí marcaram um ponto de encontro Em frente ao colégio Denizar Na Avenida Torquato Tapajós Elas percebendo que o local não seria apto A realmente praticar o roubo Tendo em vista que estava muito aberto Resolveram ficar um pouco mais à frente Numa empresa Onde tinham dois caminhões parados Os integrantes da quadrilha Que praticaram o disparo O Francisco e o Michel Ficaram atrás de um caminhão No momento que a vítima desce Ela vai entregar o cordão e o relógio Para as meninas Eles saem de trás do caminhão E praticam um disparo contra a vítima Onde a mesma foi socorrida no 28 de agosto Elas vão responder como coautoras do crime Inclusive participaram de toda a ação Ligaram pra vítima Esperaram a vítima fora do carro Enquanto a Isabelle ficava dentro do carro A Brenda saiu esperando a vítima Chamou a vítima Para fazer a negociação Enquanto os dois infratores ficaram atrás do caminhão Esperando que a mesma desse o vacilo Onde eles puderam agir O laudo técnico ainda não chegou em minhas mãos Segundo informações prestadas na delegacia Eles mencionaram que foi apenas um disparo Mas isso aí não vai amenizar o crime de latrocínio Tentado com o que o bando cometeu A Isabelle, inclusive, tem pouco tempo Que ela saiu do presídio feminino No centro de detenção feminino Onde houve um roubo numa mineradora Onde a informação que havia um milhão Então são pessoas de alta periculosidade Que constantemente estão praticando crimes Na nossa capital O delegado Adriano Félix Que está falando sobre esse caso Dessas duas jovens que foram apresentadas pela polícia A menina de 23 anos de idade A outra de 19 anos de idade Essa aí já estava presa Na delegacia Na penitenciária feminina E elas saíram para fazer mais esse crime Envolvidas com esses outros dois Que foram apresentados Aí envolvidos com essa tentativa de latrocínio A gente falou sobre esse caso aí O rapaz anunciou um cordão de ouro na internet Eles entraram em contato Elas entraram em contato Elas eram as iscas Aparência bonitas e tal O cara não imaginava Do que elas eram capazes de fazer E fizeram Agora ele teve sorte A vítima teve sorte Porque não faleceu Porque eles iam finalizar mesmo Não iam deixar testemunha não Mas aí a polícia agiu E prendeu os dois primeiros Elas estavam foragidas E foram apresentadas agora Agora vai retornar Para o presídio feminino E a gente espera Que a sociedade espera Que elas permaneçam lá Pelo bom e longo período de tempo Fique pelo menos aí Afastado aí da criminalidade E pense, repense e repense São novas E nas novas 23 anos Outras de 19 anos Tem que pensar mesmo na vida Porque um dia Vão pensar em constituir família Em ter filhos Não vai querer deixar Um legado desse aí Nos noticiários De uma coisa ruim Pense na vida, meninas Não pense só Vocês que estão presas não Você que está de casa aí também Você tem em casa Acompanhando aqui O programa da comunidade Pensa bem Antes de fazer algo errado Algo de pisar na bola De fazer Pisar com o pé esquerdo Na criminalidade Não é muito Não vai se dar muito bem não Vai ser Vai acontecer isso aí Que acontece com essas moças aí Vão ser apresentadas Pela polícia Para a sociedade Você quer ser apresentado Pela polícia Para a sociedade De uma coisa Uma reportagem Para a sociedade De uma coisa boa Ou você quer ser apresentado Assim Com as costas na parede Assim Com essa cara aí De peças Que não fez nada E terminou fazendo esse crime Claro que você de casa Prefere ser apresentado Através de um programa De algo Que seja bom Que deixe Uma coisa positiva Na sua vida Hora certa São 12h29 E a sirene não para Viu Ricardo A sirene não para Aqui no programa Da comunidade A gente continua Com esse tema De polícia Ó Você vai entender agora Um homem morreu E outros três Ficaram feridos Na tarde de ontem No bairro Nossa Senhora de Fátima Zona Norte De Manaus De acordo com a polícia Dois homens Um identificado apenas Como Marcelo Chegaram em duas motocicletas E dispararam contra Os quatro homens Que estavam em frente A um bar Valdenilson De Oliveira Dos Santos De 19 anos Morreu na hora E outros três Foram levados Ao hospital Platão Araújo Os suspeitos Fugiram E ainda não foram Localizados E ainda há informações Sobre E não há informações Sobre a motivação Do crime Olha só A gente relata Todos os dias Fala todos os dias Desse tipo de crime A gente começa A ligar Com o tráfico de drogas São crimes envolvidos Possivelmente Envolvidos Com o tráfico de drogas Com a execução Também é ligada Com o tráfico de drogas E jovens Acabei de falar De dois jovens De 23 anos De 19 anos E aqueles dois rapazes Também bem afeiçoados Novos também Envolvidos com a criminalidade E agora esse caso Desses jovens Também jogados Olha só A imagem É ruim É uma imagem negativa A gente vê Jovens envolvidos Com o tráfico de drogas Com esse tipo Com crime E aí o resultado Não é outro não Viu? Para você de casa Não é outro Não tem outra Outro objetivo Não tem outra Outra história Senão um fim Doloroso Para a família Que perde Esse jovem Esse jovem Morto Vítimas aí De tráfico de drogas Da bandidagem Que começa a querer imperar Mas não entre nesse jogo sujo não Se você tem aí Na sua casa Na vizinhança Pessoas que acham Que isso aí vai se dar bem Não leva isso A frente não Porque não vai se dar bem não Vai acontecer isso aí Jogado na rua Atirado Mortos aí Por tiros E com certeza Todo envolvimento Com esse tipo de chacina Com o tipo de criminalidade Por morte de revólver Como tipo de execução Pode ser envolvimento Com o tráfico de drogas E não sou eu que digo não São as estimativas Da polícia civil Da polícia militar Que falam isso aí Que jovens cada vez mais Entram na criminalidade Através do tráfico de drogas Que é muito forte Principalmente aí Nas zonas leste E zona norte de Manaus Viu? Ó 12 horas e 31 minutos A gente continua ainda Com o tema de polícia Porque agora nós vamos Lá em Parintins Saber das notícias Saber das informações Através do nosso repórter Tadeu de Souza Está aqui ó Na tela do agora Duas pessoas foram enviadas Para a unidade prisional De Parintins Dois homens Um é acusado De violência doméstica E o outro é acusado De latrocínio A reportagem está na tela do agora Adailso Ramos Santarém 43 anos Foi encaminhado Na manhã de hoje Para a unidade prisional De Parintins Ele está preso Por ter espancado Violentamente a esposa Na semana passada É a segunda vez Que Adailso Ramos É preso Com base na lei Maria da Penha A primeira vez Ocorreu no início do ano Ele diz que é inocente Ela me furou aqui De novo Da vez Ó Me furou aqui Me furou aqui Já sofri muito Aí no momento Agora quem está pagando Pato é eu Outro que também chegou A unidade prisional Nesta manhã É Darlison Rodrigues Belen 18 anos Ele é acusado De ter morto O aposentado Manuel Onésimo Faria Em 74 anos O crime ocorreu Na zona rural Darlison matou Para roubar E hoje também Completa dois anos Da mais sangrenta Rebelião Já registrada Aqui na região Do Baixo Amazonas Na tela do agora Hoje 1º de setembro Completa dois anos A rebelião Mais sangrenta Do Baixo Amazonas A rebelião Aconteceu às 13 horas Do dia 1º de setembro De 2014 Os motivos Até hoje Não ficaram bem esclarecidos Mas alguns presos Dizem que a rebelião Teria ocorrido Para impedir que uma facção Criminosa de Manaus Assumisse o comando Da unidade prisional De Parintins Na rebelião Foram mortos Admiu Souza 47 anos Conhecido como Cuiu Ele foi decapitado vivo E o traficante Paulo Elezer O Paulinho Que foi morto Em estocadas Dois anos depois A estrutura do presídio Também denunciada Pelos detentos Continua precária Do estúdio Da TV em Tepa Em Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigado Tadeu Boa tarde para você Boa tarde a todos De Parintins Ele lembra Esses dois anos Dessa rebelião Que foi sangrenta Na cidade Que marcou A cidade de Parintins Essa rebelião Que tirou a cabeça Do lado de um preso Matou o outro A estocada Perfurado E também está trazendo Essas informações Não são muitas informações Positivas não A gente relembra novamente O envolvimento Com o tráfico de drogas Aquele rapaz Que foi preso Por latrocínio Em Parintins O segundo Que foi apresentado Pelo Tadeu É um garoto novo Também Garoto novo Olha Está aí A aparência dele Nova Tadeu de Souza Trazendo essa informação Que ele matou Roubou Matou e roubou Que é o latrocínio Crime seguido de morte E aí está preso Cara novo O outro envolvido Espancou a mulher Olha só Jeitão dele falar Ali sem camisa Como se estivesse no direito Com a razão Até diz Que ele não teve culpa E que ela é a culpada Sempre a mulher é culpada De ela ter falado mais alto Então ter começado A agredi-lo E ele não segurou a raiva E terminou espancando Um alerta para as mulheres A primeira pancada Já é um alerta De que ele pode fazer Coisa pior Muito pior Exatamente 12h35 A gente vai agora Chamar a Márcia Lasmar Que ela entra novamente Aqui com a gente Para trazer mais uma dica Para você de casa Confere aí Deixa comigo, Walter Gente, olha só Comprar direto da fábrica Sempre é melhor Porque a gente compra mais barato Ainda mais quando a gente compra Tijolo 8 furos Miranda Correia A Miranda Correia só vendia Para grandes construtoras E agora Fez uma linha direta Com os pequenos consumidores Com você Que quer construir Com segurança Qualidade Tijolos Miranda Correia Você só encontra lá E vai ter mais economia Na hora de construir Porque tem baixo índice De quebra E as vantagens São muitas Eles são paletizados E com isso Você vai ter segurança Em receber um mineiro completo E não quebra no transporte E nem na hora De descarregar, viu? E outra Como todos passam Pelo controle de qualidade Bem rigoroso São todos do mesmo tamanho Porque são feitos Com processo industrial E por isso Não tem diferença de tamanho Que faz com que você economize Na hora de rebocar E assentar Gastando bem menos Com cimento A gente entrega Na sua casa E a melhor parte Além de poder parcelar No cartão de crédito Também aceita Todos os cartões Tijolo com qualidade De bloco estrutural Só tijolo Miranda Correia É o tijolo Das grandes construtoras Tijolo Miranda Correia Miranda Correia Você já sabe, viu? Muito mais qualidade Segurança E economia Ligue 3234-5345 Valter, é contigo Valeu, Márcio Elasmar Valeu, valeu pela dica Ricardinho Tá me ouvindo aí, né, Ricardinho? Tá chegando já O momento De soltar aqui Uma parada Aqui no pé Ó Ó lá, Rúdi Não, lá É quem é? É Rui Mendes Aqui, ó Ó Aqui é uma homenagem A todos os profissionais Aqui da TV em tempo E do jornal Amazonas em tempo Agora o Josemar Freitas Ali tá preparando Sabe quem? Tá preparando aqui É a entrada ao vivo No Facebook Você que tá acompanhando O programa da comunidade Que está no Facebook Também aí no celular Né, só teclando Você pode acompanhar Agora ao vivo aqui Porque nós vamos aqui, ó Pro nosso agora premiado Olha como ele entra Aqui no estúdio Vem cá, cara Vem pra cá Vem pra cá comigo aqui Esse é o Josemar Freitas É o filho da dona? Da dona Margareth Alô, dona Margareth Olha, atenção Atenção pra você de casa Eu vou fazer a pergunta É Jorge Teixeira Que já está na linha Alô, Jorge Teixeira Loja Reverso 92 Seu jeito eu reverso de sempre Aê Parabéns Eu falo com quem? Com Vitória Dona Vitória? É Tá na frente da câmera Olha, só na frente da câmera Não atrapalha não Dona Vitória, só tá com mais alguém em casa Ou tá só a senhora Eu tô sozinha Olha só que legal Quer mandar um beijão pra alguém aqui do programa Ah, é pra você primeiro Olha Que legal, que legal Quer mandar um beijo aí Tem marido, tem esposo Que é participador agora vai Tenho namorado Parabéns então aí Ah, que bom né Manda um beijão pra ele, como é o nome dele Um beijo Adriano Olha aí Adriano, beijão pra você aí Especial E agora esse prêmio aqui, pra ele é pra você Vamos ver né Vamos ver não, é pra você rapaz Deixa que ele se vire Mas aí você leva ele porque lá tem Masculino e feminino, roupas masculinas e femininas E aí você já indica Pra ele ficar elegante também junto com você Tá bom? Beijão Beijão pra todos aí Fica com a gente E fique na linha também pra conversar com a nossa produção Pra você vir buscar o seu vale aqui E tirar uma foto aqui com a turma toda aqui e tal E fechejar esse momento muito especial Pessoal, chegamos ao fim do programa de hoje O nosso muito obrigado a todos que nos acompanham Alô Cacau Pereira Alô Iranduba Grande beijo, obrigado pela audiência Amanhã nós estamos de volta Marcia Lasmar está aqui ó No estúdio com a gente Uma boa tarde Até amanhã Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL